Mano, que busca linda, me empresta? Empresto? Mano, posso usar seu tônico poderoso? Pode! Nossa, mano, essa filoterapia é maravilhosa. Olha o brilho do meu cabelo. Eu não sei nem como te agradecer. Nossa, como eu amo a minha irmã. Gente, ela faz tudo por mim, arruma o meu cabelo. Nossa, eu amo ela demais. Nossa, que uma folgada. Ai, empresta isso. Ai, empresta isso. Pelo amor de Deus, ela tá achando que eu sou quem? Escravizada? Eu, hein?